E foram três tiroteios durante a madrugada em Vila Velha, nos bairros São Conrado, Cocal e na praia de Itaparica. Um bandido morreu no confronto com os policiais. E veja a seguir, menor de 17 anos atira e mata outro menor também de 17 anos. E tudo por conta do tráfico de drogas. Agora a previsão do tempo, a segunda-feira começou com neblina na Grande Vitória, mas depois o sol apareceu. Amanhã o tempo fica aberto em todo o estado, não deve chover e o sol brilha na maior parte do dia. Agora são 7 horas e 22 minutos e a gente volta já já.